O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 39,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 40,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,70 e a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.